Bom, eu sempre tento falar bem de urso sem curso por aqui. Pra mim é um dos melhores desenhos dessa nova geração do Cartoon Network, pois, como eu sempre digo, é aquele desenho bem leve e às vezes engraçado, né? Por isso que eu acho bom, pois não precisa necessariamente ter graça o tempo todo. Mas hoje eu tô aqui pra falar sobre episódios ruins desse desenho animado, por algum motivo específico, ou porque é sem graça até demais mesmo. Das quatro temporadas, eu vou falar do pior de cada uma delas, e também explicar o porquê que eu não gostei, ok? Aí no final a gente pega esses quatro episódios e decide qual é o pior. Bom, é isso. Fique com o vídeo. Começando, obviamente, pela primeira temporada, o episódio que eu menos gostei foi o da primeira aparição dos ursos bebês, o episódio A Estrada, décimo sétimo episódio. Nesse episódio, os ursos, quando bebês, estão em uma caixa, que era a casa deles, né? Tentando ser adotados no meio de um deserto. Sim, exatamente, já começa por aí. Aí aparece um cara que dá comida pra eles, rouba a caixa deles, e eles vão procurar uma nova. Assim, eles encontram uma fábrica com um monte de caixas novas. Eles acabam brigando por discordar um da ideia do outro, fazem casas gigantes com as caixas, e é basicamente isso. Sinceramente, tudo nesse episódio me incomoda. O lugar que eles estão principalmente, né? Um deserto. Não tem quase nada lá. E isso deixa tudo muito sem graça. Tanto que só aparece quatro ou cinco personagens durante o episódio inteiro. E isso ainda contando com os três ursos, né? Então o motivo é basicamente esse, né? Episódio sem sal que se baseou principalmente em caixas, porque não tinha mais nada de interessante por lá, né? Também não tem muita aventura, né? Que vimos em outros episódios com os ursos bebês futuramente. E a falta de personagens coadjuvantes. E aí eu acho que é isso, né? Belo jeito de apresentar os ursos bebês, né? Umas curiosidades interessantes desse episódio é que ele estreou aqui na América Latina, antes mesmo dos Estados Unidos. E ele foi baseado em uma história em quadrinhos, que foi feita bem antes da série, na qual eu já falei sobre ela em outro vídeo. Na segunda temporada, eu acho que não tem um episódio, assim, ruim, né? Mas pra não dizer que eu não citei nenhum, o episódio que eu menos gostei foi O Amigo do Panda. Porque, cara, como vocês sabem, eu já não gosto muito desse urso. Eu já falei tão bem dele aqui no canal, né? Aí vai lá e aparece um maluco igualzinho a ele. É pra terminar de ferrar mesmo, né? Pra não dizer outra coisa. O episódio se baseia no Panda se sentindo excluído de seus irmãos, por eles não gostarem de nada que lhe gosta. Então ele arruma um amigo novo, que é, como eu falei, igualzinho a ele. E se chama Tom. Eles se empolgam demais e o Panda começa a ignorar seus irmãos. O cara simplesmente sequestra ele. Sim, sequestra ele. Pra eles morarem juntos. O Panda tenta fugir pela janela do banheiro e quando eles estão quase morrendo, eles se entendem. E o Tom se arrepende do que fez. O Panda também se arrepende e volta pros seus irmãos. Outra coisa que me incomoda bastante é o Panda querer dar em cima de, literalmente, qualquer garota que viver. Cara, isso me irrita demais. Isso é o que dá ficar vendo anime e filme de romance, né? Você pode ficar que nem eu. Ah, eu quero dizer que nem o Panda. Que nem o Panda, ok? Eu quis dizer isso. Aí dessa vez ele fugiu da mina. E depois, quando voltou lá, ele tava tão empolgado com o amiguinho dele que, cara, se liga nessa cena. E aí, Panda? Você vai querer o meu número? Não, só a salada mesmo. Tá bom. Uma salada. Ok, né? Como eu disse anteriormente, eu não acho esse episódio em si ruim, né? Eu apenas não gostei dos personagens e essas outras coisinhas que me irritaram, né? Por isso, podem até desconsiderar esse, já que ele não chega a ser ruim, né? Um ponto positivo desse episódio é aquela referência ao Goku, porque eu amo Dragon Ball, né? Só isso. Eu posso ajudar vocês? Pode sim! O meu irmão Panda gostou de você. Ele é super legal. O seu palavra dá nota 6 pra ele. Na terceira temporada, essa daqui gera até algumas dúvidas, porque tem dois episódios que eu odeio. Caverna de Gelo e Coelhos. Caverna de Gelo porque o urso polar só se ferra o episódio inteiro praticamente, né? O Ralph é um personagem que eu abomino de todas as formas possíveis, e o final é totalmente sem sentido, né? Com o Charme vencendo ele numa briguinha lá, cara, que nada a ver. Mas eu acho que Coelhos consegue ser bem pior, né? Porque além de ter os ursos bebês, é um episódio em que os bebês estão indo para um festival. Aí eles encontram Coelhos, que eram atacados por corvos. O Pardo e o Polar querem ajudá-los, mas o Panda, como sempre, não. Mas aí no final, quando o Panda tá indo embora pro festival sem os seus irmãos, ele se arrepende, volta, vira um Megazord de Coelhos e salva todo mundo. Sim, é isso. Criatividade tava meio em falta nesse dia, né? O ambiente do episódio também não ajuda de novo, né? O episódio é sem sentido, sem graça, final totalmente bizarro. Cara, esse é o pior episódio que eu já vi de urso em curso. E pra vocês? Bom, o ponto positivo desse episódio é que ele acaba, né? Episódio ruim pra caramba. Eu e os meus irmãos aqui vamos chegar lá, não importa o que aconteça. A gente até largou o nosso outro irmão. É! Porque chocolate é mais importante que família! Na quarta temporada, eu acho que o pior episódio é é o osso. Porque os ursos não aparecem nesse episódio, que se baseia no charme no deserto mexicano. Ah, meu Deus. Outra vez o deserto. Que encontra um cara todo machucado que tava sendo perseguido por outros caras perigosos lá. E... Ah, não. Só pelo episódio ter sido baseado no charme, que eu acho que não é um personagem muito divertido, né? Já é ruim. Os ursos não aparecem. Aí piorou. O povar não aparece, né? Em um deserto mexicano, eu não vou nem falar mais nada. A trama desse episódio até que é boa. Mas de resto, eu não gostei de nada. Ele chupa a cabra! Bom, eu acho que é isso. Eu sinceramente me surpreendi ao escolher esses episódios e não ter o nonon em nenhum deles. Diga aí nos comentários qual que você acha que é o pior. E se tem algum que você discorda e por que discorda? Mas sem ofensas e xingamentos, ok? Vamos respeitar ou pelo menos aprender a respeitar as opiniões dos outros, ok? Qualquer comentário ofensivo vai ser apagado. É isso, valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto